E a gente chega pra falar de futebol, primeiro de Copa do Nordeste. No sábado, o CRB foi muito bem e venceu a equipe do Esporte Recife 2 a 0 aqui no estádio Rei Pelé. Resultado e que deixa o CRB numa boa situação na tabela de classificação desta competição. O time tinha perdido na estreia para o Fortaleza por 1 a 0 lá em Fortaleza e neste sábado ganhou aqui em Maceió por 2 a 0 para a equipe do Esporte Recife. Vamos acompanhar agora os gols dessa vitória importante do CRB. O primeiro gol surgiu na cobrança de escanteio. Diego Torres bateu, parece que foi com a mão na cabeça do Lucão do break. Ele subiu mais do que toda a defesa do Esporte e fez 1 a 0. E teve dancinha, teve o break do Lucão com a acomodação de todos os jogadores. O segundo gol do CRB foi no segundo tempo. Wesley conseguiu sair da marcação da defesa do Esporte e aquele chute seco, rasteiro lá no cantinho, sem chances para o goleiro do Esporte, placar final, CRB 2, Esporte 0. E o técnico Roberto Fernandes fala a partir de agora em entrevista coletiva, analisando o que foi essa vitória de 2 a 0 para a equipe do Esporte. Uma avaliação, primeiramente, positiva. Campeonato Nordeste, quem quer classificar não pode desperdiçar ponto em casa, porque fora é sempre muito complicado. Então, a gente estava vindo de uma estreia que não foi o resultado que a gente gostaria e a gente precisava da reabilitação. Ela ocorreu, isso é o mais importante. E se a gente tivesse conseguido traduzir em gols aquilo que a gente criou e aquilo que a gente desperdiçou, era para ter sido um placar bem mais elástico do que foi os 2 a 0. Lembrando que agora tem clássico, tem CSA e CRB pelo Campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste, no próximo domingo, 6 da tarde, no estádio Rei Pelé. Por outro lado, o CSA foi até Sergipe, lá no Barretão, enfrentar a equipe do Confiança. Vencia por 2 a 1, mas praticamente já no final a equipe do Confiança empatou e terminou em 2 a 2. O CSA que não está bem nessa tabela de classificação. Empatou a primeira 1 a 1 com 3 aqui em Maceió e agora empatou com o Confiança em 2 a 2. Agora a gente troca o chip, muda de competição e vamos falar do Campeonato Alagoano, terceira rodada. No sábado, rapaz, uma chuva de gols no estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios. O CSA, até 10 minutos do primeiro tempo, perdia para o Cururipe por 2 a 0. Empatou ainda no primeiro tempo e no segundo tempo, aos 2 minutos e aos 6, virou para 4 a 2. O Cururipe ainda descontou 4 a 3, esse foi o placar final e a gente acompanha esses 7 gols agora. Chuva de gols na colaboração da FAF e TV, a narração é do Wellington Martins. Olha a bobeira do CSA, o Evandro perdeu, contra-ataque, bola na frente, bom momento, o Eberson para apintar o primeiro gol, passou, gol! Ele prefere no meio, o Jardimson vai tentar de longe, que frango, passou, gol! Tentar equilibrar um pouco a qualidade na saída de bola pela equipe do CSA. A escanteio cobrada na grande área, para apintar o gol, passou, gol! Autorizado o Belinho Estênio, Alain Estênio, já autorizado, vai partir para a bola, passou, gol! O Dodri colou de Palmeira dos Índios! Camisa 17, Luizinho, vai levantar na grande área, gol! Do CSA! Vira que vira, para, para, camisa 22, acabou de entrar, nem tocou na bola o Pará! Que jogo espetacular! Viu o Renato, CSA, na frente, é o Renato, vai para o cruzamento, cruzou na grande área, o toque de cabeça, passou, passou, gol! Um pouco como Anderson. Fala que na frente vai tentar de longe, para apintar um golaço! Gol! Golaço de Gustavo! Camisa 18, uma pancada de longe, bola curvada, ângulo superior esquerdo do goleiro Alexandre, de novo, está aí o Alexandre, ele faz o giro, e que golaço, golaço, golaço do Alexandre! No outro jogo da rodada, essa terceira do campeonato alagoano, Jaciobá e Murici jogaram ontem, no estádio Coraci da Bata Fonseca, lá na cidade de Arapiraca, Grécia de Alagoas, e o Murici foi bem, venceu por 2 a 0. Vamos acompanhar esses dois gols, uma colaboração da FAF TV. Aproximação de Alex Trabassos, vem o Igor também aproximando, olha o Mucuri, cortou para o meio, tem a opção, bateu para o gol! Gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Olha o Trabassos, bola na área, olha o Zé do gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Murici! Zé Carlos! O nome da emoção! É o Zé do gol! É o Zé do gol! É, meus amigos, ele começa com tudo! Agora, na próxima quarta-feira, será o complemento dessa terceira rodada, CRB e Aliança jogam às 8 da noite no estádio Rei Pelé. Quem vencer, fica com a liderança, por enquanto, a liderança do CSA, com 7 pontos conquistados. Mais uma vez lembrando, domingo tem clássico pela Copa do Nordeste, tem CSA e CRB às 6 da tarde, lá no estádio Rei Pelé. Um abraço a todos! Trabassos!